Olá, companheiros e companheiras aposentadas. Nós já fizemos a nossa primeira reunião do comando de greve. Estamos chamando a segunda reunião, que acontecerá dia 17, às 9 horas, na sede do Sinti. Se faça presente para que a nossa luta se fortaleça com a presença dos companheiros e companheiras aposentadas, que na verdade estão sendo os mais prejudicados. Legenda Adriana Zanotto